Mas aí, foi legal, subiu bacana, aí é isso aqui a fera, ó. Fiz esse reboquezinho aqui, não tá muito bonitinho, ainda tá nos primeiros testes, não deu pra fazer direitinho, mas pelo menos ficou bem forte, só que ficou muito forte, viu. Depois eu vou fazer um vídeo dele andando. Esse aqui é o canibuzinho de marcha, aqui é o do carro e aqui é o da moto. Esse aqui é o tanque, que é uma fera, grande demais, viu. Pega um litro e duzentos, motorzinho da 6Gzinha 125. E é isso aí, até o próximo vídeo.